Olá, bom dia! Eu me chamo Marivaldo, estou de volta para tirar mais dúvidas. Muita gente aí com as dúvidas frequentes, sempre tem dúvida mesmo, estou aqui para isso, para responder para vocês as dúvidas de vocês. Sobre o pagamento do mês de abril, Auxílio Brasil, aplicativo, atualização, sobre benefício bloqueado, benefício cancelado, benefício liberado, está aí os status já mostrando. Muita gente com mensagens do governo federal, olha só, pessoal, atenção a essas mensagens, você tem uma mensagem do governo federal, aí vem benefício cancelado, benefício bloqueado, seu benefício foi cancelado porque foi identificado que sua família tem renda maior que o permitido para receber o Auxílio Brasil, ou foi bloqueado por esse motivo também, ou a mensagem é verdadeira, ou não é verdadeira, ou é um erro do aplicativo, tudo isso vamos falar neste vídeo. Olha o Auxílio Gás, vai ter ou não vai ter? Também vamos responder para vocês, atualização dos 111 também. Então acompanhe o vídeo até o final, se inscreve no canal quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação, o joinha, o like e o gostei. Vamos lá, todos se inscrevendo, vocês não se inscreveram ainda? Faz isso agora, clicando na barrinha aí, abaixo do vídeo, não faz mais nada, não para, é rapidinho, clicou e pronto. Então, muita gente preocupada, tem gente preocupada aí, pessoal, porque esse empréstimo da Caixa, do Caixa tem também, muita gente que conseguiu, porque alguns beneficiários do Auxílio Brasil conseguiu esse empréstimo, certo? Só que é um empréstimo para empreendedor, certo? Então quem pegar esse empréstimo é porque vai empreender, vai abrir algum negócio ou vai ampliar o negócio que já tem. Isso com certeza o governo vai saber que vocês têm algum negócio, alguma renda, que às vezes você não declarou lá no cadastro seu, no Cade Único. Pode complicar isso? Pode, não estou dizendo que vai, pode ser, pode complicar para vocês futuramente. Não nesta parcela, não tem gente achando que o benefício está bloqueado para alguns beneficiários, porque conseguiu o empréstimo, eu acho que ainda não. Se tiver de complicar, no mês que vem, em diante, ou depois aí, tá? Se tiver de complicar, eu não sei se vai acontecer isso. Mas muita gente está entrando nesse empréstimo do Caixa tem, o CIDIGITAL, que não é o empréstimo para vocês do Auxílio Brasil, mas está sendo liberado por causa da informação que você dá lá no aplicativo Caixa tem, certo? Então, dependendo da informação que você der lá, o governo libera esse empréstimo. Mas, ao mesmo tempo, o governo sabe que você tem uma renda, que é um negócio que você tem. Você é um camelô, vende algum produto, então tem renda. Essa renda, às vezes, você não informou no Cade Único. E isso aí pode dar problema depois com tudo, tá? Só alerta, eu faço sempre nos vídeos, algum tipo de alerta. E esse é o alerta deste vídeo, tá bom? É isso aí. E vamos lá. Pessoal, mais uma vez, todos os meses acontece isso. Muita gente vem lá com benefício cancelado, benefício bloqueado, mas, às vezes, a grande maioria é erro do aplicativo. É uma informação só, é talvez um alerta do governo, uma chamada do governo, com uma chamada de vacina. Muita gente vem lá, benefício bloqueado, tem lá. As vacinas da criança, até de 7 anos de idade, para vocês darem a vacina. Tem família que não tem nem criança, e vem essa mensagem. Então, isso é mensagem de alerta, de atenção para vocês, certo? Não é? Quer dizer que você tem que fazer. Tem que fazer, claro, porque se você tem filho menor que 7 anos, tem que manter a vacina em dias, tá, pessoal? A vacina tem que estar em dias, ok? Gestantes também tem que estar com o prenatal em dias. Tudo isso para manter o seu benefício, ok? Mas tem gente que está vendo assim, olha só a mensagem. Benefício liberado. Já disse, está liberado o seu benefício. Vem, inclusive, disponível para saque a partir do dia tal. Mais embaixo, vem a mensagem preocupando muita gente. Você tem uma mensagem do governo federal, benefício cancelado. Seu benefício foi cancelado porque foi identificado que sua família tem renda maior que o permitido para receber o Auxílio Brasil. Para mais informações, liguei 121, motivo, averiguação cadastral. Esta averiguação está sendo feita mês a mês, é o tal pente fino, certo? Descobrir irregularidade, o governo realmente vai cancelar ou bloquear o benefício de vocês. Só que nesse caso, desta aqui, beneficiária ou beneficiária, não está sendo cancelado nem bloqueado, porque o benefício está liberado. Inclusive, em ver parcelas, está lá tudo verdinho, liberado para saque o seu benefício nesta data. Lembrando que este aplicativo, que está atualizado hoje já, a partir de hoje, dia 5, ele provavelmente haverá uma outra atualização, porque ainda não entrou, nesta atualização, o Auxílio Gás, que este mês terá Auxílio Gás, pessoal, terá Auxílio Gás. Mas quem vai receber mais de volta do Auxílio Gás? Provavelmente, quem recebeu no mês de fevereiro, com ampliação de algumas famílias novas, que ainda não será divulgada, então sairá a lista de famílias novas, que também receberão Auxílio Gás, não serão todos beneficiários, repito, não serão todos beneficiários do Auxílio Brasil ainda. Essa totalidade de 100% só vai ocorrer lá a partir do ano de 2023. Assim, foi informado pelo governo, certo? Qual o valor variável do Auxílio Gás? Ainda também não foi informado. Acredito muito que o valor será maior que o mês de fevereiro. Fevereiro foi R$ 50,00. Com os diversos aumentos que houve do Auxílio Gás de cozinha, provavelmente chegará, se não chegar a R$ 60,00, chegará perto dos R$ 60,00. Esse é o que eu acho. Não estou dizendo que vai ser. Depende do governo, da média nacional, do cálculo que eles fazem, para poder liberar esse pagamento, esse valor do Auxílio Gás para vocês. Benefício bloqueador. Muita gente com benefício bloqueado também. Motivo aí, dizendo sobre vacina, sobre renda. Pessoal, consulta em ver parcela. Às vezes o bloqueio é bloqueio para crédito em conta. Não é um bloqueio mesmo do benefício. Erros. Todo mundo sabe que todo mês tem esses erros do aplicativo. E quando vai ver, você recebe o seu benefício. Claro que houve, há bloqueio sim, há cancelamento. Tem famílias que não recebeu o mês de março. Não recebeu. Pode não receber também abril. Você tem que correr atrás para saber qual o motivo. Se for atualização, atualizar. Certo? O 111 já tem informação. Pessoal, vai no 111 aí. Olha só, na dúvida, liga para o 111. O 111 também está atualizado. Se quer ainda tirar mais dúvida, vai até o CRAI. Se estiver funcionando em sua cidade, pode também entrar no aplicativo Cadastro Único. Ou também pode entrar no meu card único. Site meu card único. Muita gente está tendo dificuldade para acessar esses aplicativos ou o site. Mudou, pessoal. Mudou, atualizou. Vocês têm que ter um cadastro no gov.br. Se você já tem o cadastro no gov.br. Esse gov.br vai dar acesso a muitos aplicativos, muitos acessos a carteira de trabalho digital. Essas coisas todas, tá? É o mesmo cadastro. Então, gov.br. Vocês vão utilizar o login que vocês têm do gov.br. Se você não tem o login ainda, não fez cadastro nesse site gov.br. Você vai digitar no Google gov.br. Só isso. Entra nele. E lá tem que cadastrar. Se você já tem o cadastro, se você ainda não tiver, faz o cadastro. Fez o cadastro, criou o senha, login e tudo mais. Mas pronto, é esse login que vocês vão acessar o aplicativo Cadastro Único e meu card de último. Mudou totalmente, certo? E através dele você vai saber toda a informação. Se o seu cadastro está atualizado, quando foi atualizado, quantas pessoas têm na sua família, o nome das pessoas, a faixa de renda. Tudo isso está no aplicativo Cadastro Único. Para facilitar para vocês, irei deixar aqui abaixo do vídeo o link dos dois. Tanto o link do aplicativo, como o link do site meu card de último, para vocês acessarem. Certo? Para facilitar para vocês. Então, pessoal, está aí. O vídeo é esse. Então, entra aí. Vê como está o seu aplicativo. Se está atualizado. Se está benefício liberado. Bloqueado. Cancelado. Vê em parcelas. Como é que está. Se aparecem as parcelas. Se tem aquela bolinha com exclamaçãozinha amarela. E o que está dizendo? Se está crédito em conta. Crédito em conta, pessoal. Porque está liberado. Vai cair na sua conta. Caixa tem. Poupança da caixa. Caixa fácil. Não sei qual é a conta que vocês estão recebendo. Também pode cair no cartão amarelinho do Bolsa Família. Pode sim. No cartão cidadão também pode sim. Então, o dinheiro. Às vezes você recebe um mês em determinada conta. Mês seguinte já cai no cartão. E uma confusão danada, como sempre acontece aí. Nesse benefício, tá bom? Pessoal, é isso aí. O vídeo dá o joinha, o like, o gostei. Se inscreve no canal. A qualquer momento volto com mais informações. Ainda não tive informações do Pai Solteiro ainda. Vocês que aguardam o retroativo. Não vi ainda essa informação. Que eu vi um comentário. Só um comentário. Dizendo que caiu na conta Caixa Tem hoje. Para uma pessoa. Mas, por enquanto. Essa informação ainda não é oficial. Certo? Não procede para mim ainda. Certo? É isso aí. Tá bom? Obrigado.